Sheik, o Roger Guedes fica ou vai embora pra... Arábia Saudita. Arábia Saudita. Verinha, minha princesa. Como eu amo a Verinha, viu, Benja? Pelo amor de Deus. Obrigada. O desejo do Ilho, da torcida, de todo mundo que é apaixonado pelo clube, é que o Roger Guedes fique, né? O Roger Guedes tem, sim, uma situação com o mundo árabe. Obviamente que isso balança qualquer atleta, até porque os números são astronômicos, né? E o do Ilho vai tentar de tudo pra manter o Roger Guedes no Corinthians. Mas se de fato a proposta chegar, Benja... Aí, agora a informação é da letra W, tá? W? Ô, Sheik, ele vai ou não vai? Vai sair. Se a proposta chegar... Ele vai ou não vai? Ô, Verinha, como é que é? Fala de novo. Ele vai ou não vai? Ah, Sheik, sai do muro, pô. Não é do muro. Se a proposta chegar, as chances do Roger Guedes sair, mesmo do Ilho querendo muito que ele pique, são enormes. Ele pode sair, sim.